Pega, amor! Hum, que lindo! Lindo! Hoje é dia 1º de outubro de 2016 e a Théo já tá comendo sozinha o cereal da ele de manhã, de café da manhã. Né? Hein? Lindo! Mickey assistindo. E Théo, tá comendo tudo? Tá papando tudo, Théo? Hum, que gostoso! Hum, que delícia! Tá papando tudo? Tá? Tchau! 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 Tchau!